Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é um vídeo de correção. Sim, porque eu lancei um vídeo mais cedo falando sobre sair um novo Outbreak e aí o pessoal na live depois, mais tarde porque eu não estava muito ligada nas coisas veio até me chamar a atenção que na verdade não está escrito em katakana ali em japonês Outbreak mas sim Outrage Outrage e aí eu consultei a minha professora de japonês para ter certeza de que estava escrito certo de que era Outrage mesmo eu ainda tenho muita dificuldade com o katakana e eu na afobação acabei colocando como Outbreak também até porque no final ali da mensagem que eu recebi eu não posso replicar aqui a imagem porque é de relatório da Capcom, vocês já estão sabendo dos esquemas que a Capcom não quer que replique e tudo mais eu não vou comprar essa briga porque é o tamanho da Capcom do meu tamanho, né gente? e aí está como um de ali que eu achei que era que estava como... porque estava escrito assim Resident Evil Outbreak J e aí o último katakana significava de e eu achei que era alguma coisa relacionada a esse J que podia ser de e alguma coisa que não dava para ler o restante, né? que talvez tivesse cortado, alguma coisa assim então isso aqui é uma correção, tá gente? e isso inclusive foi relatado essa correção por causa dos tweets do Dusk Golem no Twitter que é a Static Gamer 1 lá no Twitter e aí sim ele citou que na verdade a correção era de que na verdade estava escrito Outrage, né? e as pessoas traduziram errado, né? e eu acabei indo na onda mas o certo é estar escrito Outrage e sim, eu fiquei tão frustrada quanto vocês nesse momento porque Outbreak também me fez brilhar os olhos porque eu fico imaginando como seria um Outbreak nos dias de hoje e a palavra Outrage traduzindo do inglês ela fica como algo ultrajante algo chocante algo escandaloso, tá? vamos ver o que vai sair de tudo isso aí mas a princípio o próprio Dusk Golem falou que tem suspeitas do que é que tem um jogo que ele sabe, né? que tá em desenvolvimento mas que ele não sabe completamente ainda os detalhes e tudo e sobre o Resident Evil Hank que tava lá naquele relatório do vídeo anterior se você não viu o vídeo anterior, veja tá aqui nos cards ele falou que Hank é o japonês pra Hank então que pode ser o nome do Hank escrito errado, né? isso eu também falei lá porque em japonês se escreve Hank, né? e ele falou que nunca tinha ouvido falar desse projeto antes do dia de hoje, né? de qualquer forma, o que eu quero também deixar claro aqui, gente é que assim, apesar do Dusk ser um insider muito famoso e com muita credibilidade ele também já errou algumas coisas e uma coisa que eu tava até colocando e que eu falei na minha live mais cedo hoje é que apesar de tudo o Dusk não é a Capcom então, apesar da Capcom não estar dizendo as coisas o Dusk estar falando quando ele, na verdade, ele até falou que ia se aposentar e tudo eu acho que a gente não pode levar ferro e fogo nem o que a Capcom fala porque às vezes a própria Capcom falha quanto mais insiders, tá? então, é aquela velha coisa, né? é muito fácil depois errar e falar que foi a empresa que mudou os planos ou que recebeu a informação errada, né? então, eu tenho minhas fontes também que já aconteceu da pessoa me falar uma coisa e depois não se concretizar e falar que foi a empresa que errou enfim a gente nunca vai saber o que acontece lá dentro a não ser que a gente fosse uma mosquinha lá dentro até porque, às vezes, as pessoas mesmo por alguma razão do universo porque as pessoas são assim e eu me incluo nisso falam demais né? então, não necessariamente quer dizer que ele saiba a respeito disso mas sim essa correção da palavra japonesa veio, né? eu quero me desculpar aqui também quero fazer essa correção aqui também porque eu mesma também não me atentei a isso e eu deveria ter me atentado a isso porque eu sou estudante de japonês né? e uma coisa tão básica tão simples passou por mim e aí eu procurei a minha professora de japonês e ela até falou que, na verdade, não é um erro tão absurdo assim por causa do di que foi o que eu expliquei pra vocês então, eu me apeguei a esse di e não li o restante né? de qualquer forma tá aí a informação beleza, gente? era só isso mesmo que eu queria dizer aqui no vídeo então, amanhã deve ter vídeo novo aqui no canal às 18 horas tá? beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau é, pelo jeito a gente só vai ficar mesmo imaginando como seria um outbreak nos dias de hoje, né? saudades do que, pelo jeito, nós nunca viveremos e tchau e tchau